Então pessoal, Cris Medeiros, aqui com a Sofia Cavedon, nossa futura deputada estadual, Maria do Rosário, deputada federal, Haddad presidente, Lula livre, Rosseto governador, vamos tirar Sartori, não vamos dar chance para Eduardo Leite e mulheres no poder, porque nós podemos. Bom dia, meu nome é Simone Espíndola e eu sou Sofia, 13.400 para educação, Maria, direitos sociais, 13.70, Lula livre, Rosseto, Haddad e Manuela. Bom dia, gente, dia 7, é 13.400, é 13.70, é 13, é 13, é 13, é 13. A Sofia contra o retrocesso desmonte. É isso aí, nós queremos Rosseto aqui, Leandro, porque olha aqui, não dá, Eduardo Leite não é alternativa, é o Marquesan destruindo a cidade. Rosseto governador Haddad e Manuela e conselheiros tutelares valorizados com rede de atendimento à criança e adolescente. Sofia, é cultura e educação.